Então, o tema hoje é jogos e educação, e essa pra mim é uma das mais importantes aulas e é uma das áreas que mais precisa da ajuda de vocês, porque no meu julgamento pessoal, jogos em educação são horríveis em geral, então é uma das áreas que as pessoas fazem péssimas coisas e os piores trabalhos, infelizmente, é verdade, e a gente vai discutir isso aqui hoje, porque que eu acho isso, se eu estou falando isso da boca pra fora, ou se isso realmente tem um fundamento, tá certo? Quem já jogou um jogo educativo divertido aqui, interessante, eu não diria divertido, interessante, você já jogou um jogo educativo interessante? Ah é? O que que você gostava? E era muito difícil Caça-pistas? É Como é que era o Caça-pistas? Ah, aquilo que me lembra era um grupo de amigos que eram meio que arqueólogos, eles chamam de John Jones, e daí eles fizeram, sei lá, o Prejito, e se tinha... Eu não lembro direito, eu joguei poucas vezes, nem cheguei a ver a história... Deve ser meio parecido com o Carmo de San Diego, que eu vou mostrar, então o propósito talvez... Mas era um jogo assim, mas voltava pra coisas do fundamental 1, tanto que o jogo era separado tipo, Caça-pistas primeira série, Caça-pistas primeira série... Vocês gostavam do Caça-pistas? É, tinha coleção do... Vocês chegavam assim no fim de semana, em casa com os amigos e falavam, vamos jogar Caça-pistas, era isso? Ah, eu jogava quase, não sei, mas jogava quase em cima... Jogavam? É... Eu cheguei, tinha um... Você sabe o Caça-pistas do Pedro, de Campinas? Não tem aquele troço pra crianças? Os computadores lá tinham esse jogo, eu ficava lembrando todo mundo inteiro... É? É, eu ficava... Bom, então temos um jogo, um jogo educativo interessante, mas fora o Caça-pistas, o que mais? É, tinha coleção Coelho Sabido também... Coelho Sabido, eu não vou comentar sobre esse jogo, mas você gostava dele? Ah, tinha no Salvador da Saúde de Informática, sabe? Aí a gente ficava lá, tinha uma hora que você ficava na Saúde de Informática e ficava jogando alguma coisa. O Coelho Sabido é parecido com o jogo que eu mostrei na aula de behaviorismo, não é? Ah, você quer atravessar a montanha, responda a essa questão, não é isso? Sim, também é... É, eu conheço bem o Coelho Sabido. Os jogos de CDLU da Péia Cor de Rosa. Pantera Cor de Rosa. Ah, eu tinha uma. Era um equipamento que tinha vários cursos de várias nações, aí se aprendia sobre cada país. Tá, então tem esses jogos, mas a maioria deles geralmente se jogava na escola, né? Ou às vezes, como alguém falava em casa com os amigos, mas jogou... Hã? Na verdade tinha um tipo de jogo que ficou muito popular nos anos, que acho que a proposta dele nem era ser educativo, mas que nem era, que era tipo perguntado, os jogos de quiz, já lhe jogos de quiz que eram bem famosos, tipo de 2013, jogos de quiz? Sim, tipo, a proposta deles acho que nem era ser educativo, mas sim um competitivo, porque você jogava online, ganhava pontos e tinha melhores pontuações em certas matérias, tipo, sei lá, ciências, histórias, animais, etc. Alguns desses jogos, eles se tornaram interessantes porque eles pegaram fórmulas bem sucedidas de jogos mesmo e às vezes fizeram adaptações, mas eu vou mostrar para vocês que de uma forma geral, quando a gente fala em jogos de educação, a gente não consegue, não consegue, primeiro, fugir muito de técnicas muito simples de educação, quando o jogo é feito para educação, certo? E segundo, a maioria dos jogos não são divertidos, vocês são meio que exceções às regras, mas esses jogos que vocês estão falando, eu já apliquei com crianças, e na maioria dos casos não desperta muito interesse e não faz nenhum sucesso, certo? Principalmente se você pegar na geração de hoje, que eles têm tantos recursos, se você me aparece com um jogo desse, você tem que responder umas questões de história, isso aí vai perder feio para aquele farmland, não tem um farmland, não sei o que, que joga no... Hoje em dia eu não sei se faz mais sucesso, não sei o que? Bom, tem a questão do tempo também, tem a questão das diferenças de gerações também. Tem a questão das diferenças de gerações. Bom, antes de começar, eu quero relembrar o que a gente falou na aula passada. O que a gente falou na aula passada? Alguém lembra? Alguém sabe me dizer o que foi o tema da aula passada? Eu vou tirar uns livros aqui, esses são os livros que eu deveria ter trazido na aula passada e esqueci. Então, isso aqui é Jean Piaget, a noção de tempo da criança, eu mencionei esse livro depois se a gente quiser ver, ele fala de Einstein na entrada, então a gente falou sobre Piaget e o construtivismo, lembra? Que Piaget teve toda aquela teoria do desenvolvimento da mente da criança, como é que a criança desenvolve, como é que ela adquire conhecimento e aquela ideia de que a criança é um pensador ativo. E a gente vai pensar sobre isso nos jogos hoje, certo? Se eu ficar só respondendo questões, eu sou elevativamente participado. Isso aqui é a linguagem e o pensamento da criança também, é outro livro interessante do Piaget. E esse é um livro clássico, fez muito sucesso, talvez o que fez mais sucesso do Piaget, que a gente também viu na aula passada, vocês lembram? O que ele chamou de construcionismo, uma técnica com a linguagem logo. Então, esse livro é muito interessante e ele fala sobre todas aquelas teorias, né? Agora esse negócio está na proteção de tela, eu tenho que tirar a proteção de tela porque ele vai ficar... Mas ok, então hoje a gente vai entrar nessa parte de jogos e a gente vai começar com o primeiro jogo, tá? E o que vocês vão... A ideia não é dar pra vocês uma única noção do que é legal e o que não é legal no jogo, não é isso. A ideia aqui é construir com vocês uma crítica sobre jogos. Então a gente vai começar com o jogo do positivo, certo? E se preparem que vocês vão jogar comigo e vocês vão me dizer... Então, vocês vão jogar comigo e vocês vão me dizer o que vocês acham desse jogo, tá certo? Então o jogo é bem simples, tá? O jogo funciona assim, ó. Bom, primeiro eu vou relacionar cenas que à primeira vista parecem negativas. Então eu vou pegar coisas assim, tipo coisas ruins, acidentes, coisas assim. E pra cada uma eu vou sortear uma pessoa. E o desafio dessa pessoa é se ela consegue encontrar uma mensagem positiva na cena, tá certo? Na verdade, eu vou mudar um pouquinho isso, eu vou pegar mais de uma pessoa. Então eu vou mostrar a cena e eu quero que vocês pensem em uma coisa positiva, tá certo? E aí a gente vai tentar ver que ideia é interessante. Então, a primeira cena é inundação. Eu vou deixar vocês pensarem enquanto eu ligo aqui. Vocês ouviram falar de poliana? Então você tem que achar alguma coisa positiva numa inundação. O que pode trazer de positivo? Peraí, todos concordam ligar o ar aí? Onde é que tá? Aqui, né? Bom, então vamos lá. Deixa eu sentir alguém. Tu, como é teu nome? Pedro. É. Pedro. Pedro, me diz uma coisa positiva numa inundação. Dependendo da área de polvo, se for uma área agrícola, pode, de repente, regar. Pode regar, né? Ou matar tudo, né? Mas tudo bem. Se for uma área agrícola, pode regar. Vamos ver quem mais. Tu, lá no canto, como é teu nome mesmo? É, Thaís. Thaís, fala uma coisa positiva, Thaís. Tá difícil. Tá difícil? Sério? Tá difícil numa inundação? Não consigo dizer isso. Não? Sério? Lá no canto, como é teu nome? Pedro. Pedro. Eu pensei a mesma coisa que ele. De ajudar a regar? É. Vocês estão ruim em coisa positiva. Quem é que pode me falar uma ideia assim que teve? Pode encher uma represa. Pode encher uma represa? É, talvez. Fazer transbordar, né? Mas ninguém pensou que, por exemplo, as pessoas podem aprender a se ajudar, né? Você pode aumentar o senso de comunidade, o senso que as pessoas podem se ajudar, né? É uma coisa positiva, não é? Bom, acidente de carro. É um jogo, gente. É um jogo. Vamos lá. Vai lá. Quem vai falar? Tu, como é teu nome? Rodrigo. Rodrigo, fala uma coisa positiva no acidente de carro. Quem é que aqui já vivenciou um acidente de carro? Já vivenciou? Já vivenciou? Hã? Causou? Nossa. Mas tem alguma coisa positiva que você aprendeu? Nada. Nada? Eu acho que quem está ao redor fica mais precavido. Quem está ao redor fica mais precavido? Eu nunca sofri um acidente de carro, mas já presenciei muito de perto. Já presenciou, né? É isso, para quem vê, né? O que mais? Bom, então, eu mesmo já participei, eu já estive em dois acidentes de carro, né? E um deles eu fiquei refletindo sobre o valor da vida mesmo, né? Como se pode morrer a qualquer momento, isso é importante para mim. E no outro acidente, eu me lembro que eu estava bem, estava sóbrio, não tinha, estava falando no celular, não tinha bebido, nem nada, nem bebo quando eu dirijo e nem falo, sei lá, mas foi importante para mim saber de que naquele momento, né? Quando o acidente aconteceu, não tinha sido culpa minha nem nada e é importante você tomar cuidado com essas coisas. Então, doença. Vamos lá. Não, você já foi. Ela, como é teu nome? Carol, fala aí, Carol, uma coisa positiva numa doença. Uma pessoa que trabalha demais, não, não é uma doença. Talvez ela pegue e... Ah, talvez uma pessoa que trabalha demais. Uma doença, às vezes, dá para ele dar uma descansada, né? O que mais vai falar de uma doença? Tu, como é teu nome? Mateus. Mateus, e aí? O que não mata, fortalece, né? O que não mata, fortalece. Boa. Agora, nós jogamos o jogo. Então, vamos avaliar esse jogo que a gente acabou de jogar. O que vocês acharam dele? Ele é o jogo da poliana. Hã? Ele é o jogo da poliana. Ele é o jogo da poliana, mas o que vocês acharam do jogo? Foi bem divertido, assim? Tipo assim, você vai chegar em casa e falar, Ah, o professor, isso é um jogo legal para a gente lá. Vamos jogar o jogo do... Não? Não foi divertido? Não tem muito como perder ou ganhar, assim. Não tem como perder ou ganhar. Não posso. É. Eu acho que ele é mais desafio de vida do que um jogo. É desafio de vida do que um jogo. É. O que mais? Quem vai falar mais? Gente, é isso que muita gente tem feito nos jogos educativos. Ah, eu quero te ensinar uma lição. E aí, faz um jogo. Mas será que é isso mesmo que a gente quer no jogo? É isso que a gente vai estudar hoje. Vocês vão ver que eu sou um sujeito, que eu falei isso nas aulas anteriores. Não há resposta fácil. Tá certo? E eu vou dizer para vocês que a resposta nunca é trivial. A gente pensa, o que a gente espera de um jogo? É se divertir? É aprender alguma coisa? É ser bonzinho? O que a gente está esperando de um jogo? Tá? Então, a gente avaliou a recriação, né? Será que a gente se divertiu? Falei, ah, poxa, que legal. A gente sai daqui. Ah, né? Engajamento, né? Ah, eu estou doido para participar desse jogo. Eu quero jogar de novo. André, vamos jogar de novo. Vamos jogar de novo, né? Você lembra quando eu era criança? Ensinar para outras pessoas? Ah, vou te ensinar aqui um jogo legal. Então, o que está faltando nesse jogo? Bom, aí a gente vai olhar um dos princípios interessantes. E esse princípio pode parecer estranho para vocês. E realmente vai ser estranho. Mas é uma das coisas que fundamentam uma boa parte dos jogos. Bom, para entender isso, a gente vai começar falando de Serious Games. Então, eu vou misturar um pouco a fundamentação com o jogo. Então, o Serious Games é um tipo de jogo. Esse termo se usa para jogos que são intencionalmente projetados com o propósito de aprender. Certo? Ou você adquirir alguma habilidade ou treinamento. Então, não é um jogo qualquer. Eu não fiz um jogo para as pessoas se divertirem à toa. Eu fiz um jogo porque eu tenho uma intenção. Certo? E é isso que a gente está querendo fazer aqui, né? Pensar numa intenção educativa. Tá bom. Então, vamos falar de um Serious Games. E eu vou contar uma história triste. Tá certo? Eu vim falar de jogo Monopoly. Que no Brasil se chama Monkey Ball Inmobiliário. Todo mundo deve ter visto e jogado. O que vocês acham desse jogo? É um jogo bacana, não é? Eu, pelo menos, gostei muito de jogar. É divertido, ele? Você tem vontade de ir na... Você está lá na chácara com o pessoal no fim de semana. Vamos jogar Monopoly. Vamos jogar Banco Imobiliário. Então, foi originalmente inventado por uma... Pela Elizabeth May, em 1903. Ele se chamava Landlord's Game. Certo? E existe uma razão para ele se chamar Monopoly em inglês. Certo? E é engraçado que a própria tradução em português mostra como a intenção original da Elizabeth se distorceu. Então, o que a Elizabeth queria? Ela... É muito interessante a história dela. Depois tem artigos que eu cito aí, que se vocês quiserem, vocês lêem. Vale muito a pena. Porque essa Elizabeth, ela era uma... Trabalhava numa função simples. Eu acho que era uma secretária, alguma coisa assim na geografia. E ela disse, poxa, eu quero criar um jogo para ensinar as pessoas, tá certo? Como esse sistema capitalista, ele é injusto, né? Lembra que 1903 era, assim, o ápice da implantação do capitalismo, né? Como as pessoas que querem sempre ter mais, ganhar mais, à custa dos outros, isso não está certo. É isso que ela queria. Que você entendesse no jogo. Aí vocês estão se perguntando, mas não sei se eu aprendi isso ou não, né? É... Você sabe que é engraçado que a própria história desse jogo é contra o próprio jogo. Esse jogo, ele foi copiado. Então, Charles Earl, aí tem uma história mais complicada que eu não vou entrar aqui. Charles Earl ouviu falar desse jogo. Porque quando a Meg lançou esse jogo, ela não botou na indústria para vender, não sei o quê. Era um jogo que passava de um para o outro, assim. O pessoal jogava nos lugares, sabe? E quando ele soube desse jogo, ele estava meio quebrado, desempregado. O que ele fez? Ele imediatamente patenteou e vendeu para a Parker Brothers, que era tipo uma estrela, sabe assim? Uma empresa grande, de jogos, de tal. E ele ficou um milionário, certo? Ele ficou um milionário e também ele foi citado muito na história como um dos caras que fez uma das grandes inversões. Olha só que cara genial que fez esse jogo. Ele viveu até o resto da vida dele, até morrer, rico, só vivendo de óleos. Tá certo? É verdade isso. E depois, quando o jogo já era muito usado, o mundo inteiro, tinha vendido milhões de cópias, etc, etc, a Parker Brothers ficou preocupada com outras imitações do jogo que a gente comprou. E saiu comprando das pessoas que tinham outras pessoas desse jogo para não ter problema de alguém. E na verdade eles acabaram comprando por 500 dólares. Porque depois a Elizabeth, ela patenteou o jogo dela, principalmente por causa da ideia original. Ela era uma ativista, ela queria defender essa ideia. E aí, ela vendeu por 500 dólares para a Parker Brothers. Nunca ficou rica por isso. E essa é a história do jogo. Realmente é uma história interessante. Mas no final das contas, eu não quero só contar a história triste, mas ela inventou esse jogo por causa de uma mensagem. E aí está uma situação literal do que ela falou. Tá certo? Não, não, não é do que ela falou não, desculpa. Ela queria... Assim, é o que ela falou assim, não literalmente mais o que ela falou, está nesse artigo, né? Ela queria demonstrar que os evils, no caso os malvados, sempre juntam vastas sumas de dinheiro à busca dos outros. É por isso que se chamava monopólio. Porque geralmente quem faz isso são os monopolistas. Foi alcançado esse objetivo? Não. Na verdade, se você ler os artigos, você vai ver que historicamente, o que se alcançou foi exatamente o contrário. Então quem jogou esse jogo, pô, estou aprendendo uma estratégia. Porque o cara que ganha é o cara que consegue detonar geral, não é isso? Não é? Assim, o cara que vai juntando dinheiro. Então o que você aprende é como uma estratégia de como ganhar muito dinheiro. E isso vai ser a custa dos outros. Então isso é interessante nesse jogo. Mas esse jogo tem uma coisa legal que a gente vai fazer agora. Então, a gente vai começar a se perguntar por que a gente joga. Essa é uma pergunta que vários pesquisadores fizeram. Por que alguém joga? Não é uma pergunta trivial. Certo? Você joga... Por que alguém joga? Alguém pode me dizer por que alguém joga? Quem pode me falar uma razão? Por que você joga? Diversão. Diversão? Socializar. Diversão, mas por que você quer se divertir? Quem falou de diversão? Não é também, não é? Fabrício. Por que alguém quer se divertir? Sério. Falando do ponto de vista biológico, de um servidor. Por que um servidor quer se divertir? Você não vê uma barata querendo se divertir, né? Eu acho que não, pelo menos. Mas talvez um gato, né? Você já é de um gato, né? Às vezes você tem a impressão que o gato está brincando. Cachorro, então, é um negócio, né? Você faz assim, o cachorro seca. E aí, por que alguém quer jogar um jogo e quer se divertir? Eu vou contar uma história interessante de um jogo. Uma vez, o cara estava num parque, o cachorro. Sabe aquele negócio, você joga um negócio? O cachorro busca e traga, né? Você joga, né? O cachorro faz isso o tempo todo. Mas eu achei muito engraçado. Uma vez, o cara jogou muito longe. O cachorro foi, olhou e falou... Muito longe. Aí não foi. Eu achei o máximo. O cara ficou muito irritado. Porque ele teve que ir lá no seu ônibus. Mas por que você acha que nós, ou alguns animais, principalmente mamíferos, né? Sejam mais... Por que a gente joga? Tem várias teorias para isso, está certo? Algumas teorias ficam pensando se o jogo não é uma preparação para a vida. Então, até animais brincam... Você já viu aqueles animais que eles... Até gatos, eles ficam brincando até de brigar, de lutar. Eles não se ferem de verdade. Ou alguns até sim. Mas eles ficam ali, como se eles estivessem testando, ensaiando uma forma de lutar contra o outro, brigar contra o outro. E você vê até crianças fazendo isso às vezes. Uma brincadeira que depois até dá errado e um começa a chorar e outro começa a bater de verdade, né? Então, há teorias que pensam assim... Será que a gente joga porque a gente está se preparando para a vida? E essas teorias, elas têm uma base muito interessante que eu vou mostrar para vocês agora. E a gente vai testar ela agora. Com vocês. Tá? Se já ouviram falar da teoria dos jogos... Nunca ouviram falar? Então vai ser divertido. Então vai ser bem divertido. Então, eu vou falar para vocês sobre o dilema do prisioneiro. Que é a apresentação clássica. O jogo mais famoso para você entender a teoria dos jogos. Quem já ouviu falar do dilema do prisioneiro? Só uma pessoa? Então, o dilema do prisioneiro é assim. Suponha que dois caras foram pegos em um crime. Certo? Dois parceiros foram pegos em um crime. Mas a questão é que eu não tenho provas suficientes de que os dois... Assim, eu preciso de mais provas para... Com certeza, eu estou montando um caso contra eles. Eles foram presos preventivamente. Estou montando um caso contra eles. Mas eu preciso de mais provas para poder definitivamente colocá-los na cama. E aí, eu proponho para cada um deles o seguinte. Eles estão em salas separadas. Mas os dois vão saber as mesmas regras. Ele fala assim, olha. É o seguinte. Se você entregar ao seu parceiro... Eu quero que o cara entregue. Fale detalhes sobre o que me entregue ao parceiro dele. Se você entregar ao seu parceiro, usar ele e tal... E o seu parceiro não te entregar... Certo? O seu parceiro vai ficar 10 anos na cadeia. E você sai livre. Você entregou ele. Você cooperou com a justiça. Relação premiada. Você cooperou com a justiça. Ele ficou quieto. Ele vai para a cadeia. Fica 10 anos. E você sai livre. Certo? Então, o contrário também é gozado. Se ele te entregar... E você não entregar ele... Você vai ficar 10 anos na cadeia... E ele sai livre. Certo? Se ninguém entregar ninguém... Os dois ficarem em silêncio... Certo? Os dois ficam só um ano na cadeia. Porque eu não tenho muitas provas contra eles. É tipo uma coisa preventiva. Os dois já ficam um ano na cadeia. Certo? Se um entregar o outro... Os dois ficam... Cinco anos na cadeia. Tudo bem? Todo mundo entendeu as regras? Vocês acham que a decisão é trivial? Porque você chega... Eu posso até dizer assim... Olha, conversa com o seu colega antes. Conversa antes. Vocês podem conversar entre vocês... Mas depois a gente vai botar cada um na sala... E vocês vão decidir o que vocês vão fazer. Certo? Aí você pode chegar... Porque aí você pode dizer assim... Qual é a melhor opção? O que vocês acham que é a melhor opção aqui? Para os dois? Para os dois. Qual é a melhor opção? Ninguém entregar ninguém. É cooperar. É o que a gente chama de um cooperar. Concorda? Ninguém entregar ninguém. Mas só que... Você pode combinar com o seu colega... Bora cooperar? Pô, ninguém entregar ninguém. E aí está tudo bem. Só que aí... É o seguinte... Pô... Eu já acertei com o meu colega... Que não entregar ninguém. Mas se eu entregar ele... Eu nem vou para a cadeia. Certo? É a grande sacada. Certo? Aí você pode dizer assim... Não, mas... Espera aí. Tudo bem. Não, pô... Eu sou um cara bom. Eu não vou fazer isso com o meu colega. Eu sou um cara leal. Né? Eu não vou fazer isso com ele. Eu vou cumprir o que a gente cumprir bom. Aí você para e pensa assim... Pô, mas... E se eu fizer o que a gente condenou... E ele me entregar... Certo? Eu vou ficar 10 anos na cadeia. Será que eu confio tanto assim nele? Certo? Aí ele diz... Olha... Preventivamente... Para mim, do meu lado... A melhor coisa... É eu entregar ele. Está certo? Porque... Tudo bem, olha... Ou eu saio livre... Ou eu fico 5 anos... Mas 10 eu não fico. Ele não vai me ferrar nessa. Não. Ele não vai sair boa nessa, não. Certo? O que pode acontecer na maioria dos casos? Cada um atua... Para se proteger... E acusa o outro... E vai ser o pior cenário para os dois. Certo? Nesse caso... Um entregar o outro... É o pior cenário para os dois. Não... É o pior cenário para os dois. Qual é o melhor cenário? Vocês entenderam o dilema do prisioneiro? Essa é uma teoria que depois... O John Nash... Ele desenvolveu toda uma teoria em cima disso. E ele ganhou um Nobel por isso. Porque isso é usado na economia. É usado para explicar várias coisas. Está certo? Inclusive... Eu recomendo... Novamente... Eu sou fã do discurso... A aula 12 do... O Bruno... Ela fala sobre... Teoria dos jogos e psicologia. Como as pessoas pensam... Se comportam... E como a teoria dos jogos tenta explicar isso. André... André... Está ligado. Mas parece que não está funcionando direito, né? Tenta ver aí se você consegue configurar. Então agora a gente vai para o segundo jogo. Certo? E esse segundo jogo... A gente vai testar... A teoria que eu acabei de explicar. Está certo? Esse segundo jogo se chama... O jogo do dinheiro. Tá? Todo mundo entendeu as regras? Então o jogo do dinheiro vai ser assim, ó. A gente tem dinheiro aí, não tem? E eu quero ver... Não, cada jogador não vai receber uma nota. Cada jogador vai receber cinco notas. Vamos ver se a gente consegue. Olha... Quantos eu tenho aqui? Dois. Quatro, seis, sete, oito, nove, dez, nove, dez, nove, cinco, sete, sete, oito, nove, vinte, vinte, vinte e nove, vinte e dois, vinte e dois pessoas. Eu imprimi 150 notas. Dá quantas para cada um que faça uma conta? Não vai dar cinco, não. Cinco, cinco, cinco. Quanto as notas cada um consegue receber? Cinco. Se cada um receber cinco notas, daria... Não dá cinco notas, não dá? Dá seis notas para cada um. Então cada um pega seis notas desse dinheiro. Vocês estão passando e cada um fica com seis notas. Bom, então a estratégia é a seguinte agora, hein? Cada um vai pegar... Eu ia trazer mais um papel para isso e eu esqueci. Então cada um vai pegar uma folha de papel. Para não gastar muito a folha de caderno, eu acho que uma folha de caderno dá para seis pessoas. E você vai pegar uma folha e dividir em seis. De um lado, você vai escrever cooperar. Certo? Tudo bem? Todo mundo entendeu? Cada um de vocês vai escrever de um lado, cooperar. Está certo? Cada um vai colocar cooperar. Certo? E do outro lado, vocês vão escrever não cooperar. Certo? Mas peguem... Para vocês não gastarem uma folha inteira, dividam para os colegas. Peguem uma folha e dividem em pedaços. Que vai ser tipo uma fichinha que você vai ter dois lados. De um lado cooperar, do outro não cooperar. Se você quer uma folha inteira, a menos que a sua folha de papel seja pequena. Certo? Então, cada um... A gente tem um número par de pessoas? Cada um vai sentar de frente para uma pessoa. Escolher uma pessoa para sentar de frente para ela. Certo? Ou de frente, ou joga de lado, se quiser. Tudo bem. Mas cada um escolhe uma pessoa para jogar. Todo mundo escolheu uma pessoa para jogar? Quem é que vai? Todo mundo escolheu uma pessoa para jogar? Ó, você está escolhendo alguém? Ele lá no canto, eu acho que... Você vai jogar. Eu escolhi o João. Quem vai jogar com quem? Vai lá. Vamos jogar esses dois. Dois. Quem é que está sem par? Está sem par? Bom, vem para cá, para frente. Joga com ela aqui. O resto está com par? Todo mundo está com par? Bom, todo mundo está com as cinco notas? Seis. Todo mundo está com as seis notas? Alguém passou uma nota? Alguém tem uma nota a mais? Ah, tem mais dinheiro aqui, ó. Pronto. Todo mundo tem seis notas? Não? Uma. Pronto. Todo mundo tem seis notas? Sim. Então o jogo vai funcionar assim. É... Na verdade, eu vou fazer o jogo mais simples agora. Eu mudei um pouco essas regras. Vocês vão colocar no meio, cada um põe uma nota. Está certo? Cada um põe uma nota. Está certo? Bom. E aí, cada um vai escolher, mas secretamente. Não pode falar com o outro, não. Não pode combinar nada. Está certo? Cada um vai secretamente decidir se vai cooperar ou não cooperar. Está certo? Quando eu falar já, você mostra para o outro a sua decisão. Certo? Ok? Mas antes tem que estabelecer os valores. Não. Cada um botou um real. Tem duas notas. Eu estou mudando um pouco essa regras. Eu estou mudando um pouco essa regras. Então, cada um vai botar uma nota. Vocês têm duas notas no meio. Está certo? Bom. Se vocês escolherem... É... Não. Nessa rodada, vamos fazer assim. Nessa rodada, botem todas as notas. As seis notas. Não tem doze no meio. Aposta toda. Toda ela. Toda ela. Certo? Se vocês escolherem... Se vocês escolherem... Os dois escolherem cooperar, cada um fica com seis. Vocês dividem de novo o dinheiro. Tudo bem? Se vocês... Se um escolher cooperar e o outro escolher não cooperar, certo? O que escolher não cooperar fica com todo o dinheiro. E o outro não fica com nada. Certo? Se os dois escolherem não cooperar, eu fico com o dinheiro. E ninguém fica com nada. Está certo? Se os dois escolherem não cooperar, eu fico com o dinheiro e ninguém fica com nada. Todo mundo entendeu as regras? Então, se um escolher... Se um escolher... Se os dois escolherem cooperar, vocês dividem o dinheiro de novo. Tudo bem? Se vocês escolherem... Os dois escolherem não cooperar... Ninguém fica com nada, eu fico com o dinheiro. Se um escolher não cooperar e o outro escolher cooperar... O que escolheu não cooperar, o que escolheu não cooperar, vai ficar com todo o dinheiro. Todo mundo entendeu as regras? Então, agora a gente vai fazer a rodada. Então, se preparem. Vocês têm que ser surpresa. A pessoa não pode saber o lado que você vai virar. Tem que ser virado na mesma hora. Porque a pessoa não pode... Fica com ele escondido para você decidir na hora o que você vai fazer e mostrar para o lado. Na hora que eu falar já, você vai mostrar para o seu colega... E o que estiver na frente, na vista dele, é o que você decidiu. Está certo? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Vamos lá? Um, dois, três e... Está pronto? Está pronto? Posso? 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 Um... Quanto trabalho! Já foi? Um, dois, três e... Já! Vamos lá! Quem? Vocês estão aprendendo que o seu colega não é tão legal assim, né? Bom, levanta a mão. Quem ficou com todo o dinheiro? Olha! Levanta a mão! Quem ficou sem nada? ali os dois não cooperaram levanta a mão quem ficou com metade do dinheiro então é isso pessoal a vida não é assim a vida não é assim não é agora a gente vai para uma mais avançada e o objetivo do jogo é você sair com o máximo de dinheiro possível certo o objetivo do jogo é você sair com o máximo de dinheiro possível agora cada um tem metade cada um vai botar uma moeda uma nota uma nota a gente vai jogar em seis rodadas seis rodadas em cada rodada a gente vai fazer a mesma coisa certo? a mesma coisa eu vou falar já vocês mostram e aí? quem quem vencer ou quem não? se os dois escolherem cooperar cada um volta um real um real para si certo? se for não cooperar os dois vocês vão pegar esse dinheiro tirar e vão colocar num lugar separado não é de nenhum dos dois mais o dinheiro está certo? e se os dois se um escolher não cooperar e o outro escolher cooperar o que escolher cooperar vai ficar com o dinheiro ou não cooperar desculpa né não cooperar vai ficar com todo o dinheiro está certo? só que lembrem-se agora vocês vão fazer isso seis vezes está certo? sequência vocês não vão discutir nada não vão conversar nada cada vez que eu falar valeu vocês fazem a gente vai fazer outra rodada valeu vocês fazem vocês não negociam não discutem é a mesma coisa então o que vai acontecer é você pode ir ganhando mais dinheiro do outro ou você pode ir perdendo dinheiro não é assim? não é? preparem-se está certo? preparem-se notem o objetivo é você sair com o máximo de dinheiro está certo? está bom? um dois três e valeu faça as suas negociações lembrem-se que quem que quem não lembrem-se que quem não quando os dois ficaram sem dinheiro vocês colocam separados esse dinheiro não é demais nenhum dos dois está certo? bota mais um real lá vai, hein? vou contar vou contar as duas cooperaram aí volta o dinheiro não pode deixar isso se quiser está certo? volta o dinheiro lembrem-se que terminar com o mesmo dinheiro que você começou pode não ser uma vantagem pode não ser uma vantagem porque o objetivo do jogo é você ter o máximo de dinheiro está certo? foi um sim aí então um sim no final está certo? não está roubando um dois três e valeu valeu Quarta rodada Quarta rodada Preparem-se Preparem-se Um, dois, três E valeu Quinta rodada Quinta rodada Um, dois, três E... Pronto Sexta rodada Atenção, a última A última É a sua chance aí A última rodada Um, dois, três E... Valeu Bom Vamos lá Então, vamos lá Quem é que ficou sem dinheiro? Alguém ficou sem dinheiro? Nenhum Ah Nenhum dinheiro Nenhum Então foi ela Que levou todo o seu dinheiro É isso E o banco E o banco Ah, o banco É, o banco, né Mas ela levou dinheiro também? Levou dinheiro Levou dinheiro Quem é que ficou com doze reais? Eu não temo ninguém, né Ninguém ficou com doze Você ficou com quanto? Você ficou com quanto? Com cinco É que eu sabia que ele ia saltar na última Daí eu saltei na perna Ah Vocês fizeram com cinco? Estratégia também Quem é que ficou com mais de seis? Ninguém Ninguém Quem é que ficou com seis? Pelo menos Algumas pessoas As pessoas ficaram com seis Cooperaram Fizeram o que? Não As vezes sim As vezes não Né É O que mais? Quem é? Então É Não é interessante? Esse jogo foi divertido? Foi Foi divertido? É interessante o jogo, né É interessante? Agora a gente vai fazer uma avaliação dele Terceira avaliação Presta atenção Agora vai ser essa avaliação O jogo tem Três rodadas O jogo tem três rodadas Certo? E desta vez Desta vez Você decide Quanto dinheiro você quer botar Certo? Cada um começa com seis Você vai decidir Quanto dinheiro você vai botar Tá certo? Mas aí a pessoa tem que apostar A mesma quantidade O que acontece Se a pessoa perdeu dinheiro Porque ele no meio do jogo Aí ele terminou Os dois sem dinheiro E acabou Não Vai fazer uma pessoa sem dinheiro E a outra tem dinheiro Aí ele terminou o jogo E essa pessoa fica pegando dinheiro Tá certo? Vocês decidem Quantas notas Vocês querem colocar Na rodada Tá certo? A mesma coisa Dos dois lados Sempre a mesma coisa Dos dois lados Quantas notas Vocês querem colocar Cinco Cinco Certo? Cinco Já 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 Vamos lá Decidiram? A regra Vocês já sabem Já sabem Um Dois Três E Valeu Segunda rodada Negocinhos, valores Negocinhos Negocinhos, valores Se tivesse dinheiro ainda Né Obrigado Negocinhos, valores Um Dois Três E Valeu Alô Ela Ela está se acabando de rir Entendeu o teu nome? Tainá Tá Tainá Tá Tainá Tainá Se acabando de rir Está divertido Esse negócio Não está Esse negócio É muito divertido Vamos lá Uma Agora Em terceira rodada É a última rodada Vocês decidem A última rodada É a última rodada 1, 2, 3 E... Valeu! Bom Quem terminou Quem terminou Com 12 Quem terminou com 12 Levanta a mão Ninguém terminou com 12 Ninguém Quem terminou Vamos lá É... Onze Onze Você terminou com 11 Quase apogado Com 10 Com 10 O Rodrigo falou assim O Rodrigo falou assim Quem terminou com 10 9 Alguém 9 8 7 7 6 6 A gente teve uma pequena quantidade Não conseguiu ficar Pelo menos os dinheiros Que tinha no começo Não é? O que a gente está começando a aprender aí? Bom A gente aprende muito Economia 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 Ou se a gente fala As pessoas Na verdade Na verdade Não tem a ver Mas logo É... É... Ah, eu não tinha botado essa parte do jogo Não tem que ficar É... Bom Na verdade Não tem a ver Com ser bom ou ser ruim Não tem É... Na medida em que Você começa a estudar A teoria dos jogos Você vai ver Que É... A teoria dos jogos Ela explica A incerteza das coisas A não triavialidade Das decisões da vida No dia a dia Tá certo? Então É... Se você assistiu Essa aula do O Bruno Que eu recomendo Ele mostra vários exemplos interessantes Por exemplo Bom Ele mostra um exemplo Meio triste no começo Que é um casal Resolve É casado Há muitos anos E resolve se divorciar Né? E aí É... Ele fala assim Bom A gente pode Contratar Cada um Um advogado Né? E o advogado vai Né? Os nossos advogados Vão negociar E eu acho que vão fazer O melhor A melhor divisão Só que o advogado É caro Né? O advogado é muito caro Mas a gente acerta Né? Vamos Vamos Aí só que um deles Pensa assim Poxa, mas Ficaria bem mais barato Se nós dois Simplesmente acertássemos Entre a gente Né? A gente ia ficar com mais Assim Mas Né? Mas aí eu digo Eu penso assim Poxa, mas se eu Contratar um advogado Eu fico com tudo Né? Ele vai Ele vai conseguir Raspar lá E ela não vai ficar Com praticamente nada Aí eu digo Não, mas poxa Né? Minha esposa E tal Eu vou Eu vou Eu não vou fazer isso com ela Né? Não, peraí Mas e se ela arranjar um advogado E eu não? Ela vai ficar com tudo E eu vou sobrar Não, eu não vou sobrar Eu não sou idiota Né? Então os dois vão entrar com advogado E os dois acabam com menos A gente pode pensar Um outro exemplo que ele dá É em dois países Né? Desarmamento Né? É um problema sério Desarmamento Né? Porque Os dois países podem chegar E dizer assim Não, olha gente Vamos parar com isso Né? Vamos desarmar Vamos todo mundo ficar Porque a gente fica sempre pensando Né? Porque vamos ficar em paz Vamos ficar tranquilo E aí a gente acerta Ninguém constrói o místico Tá certo? Ninguém constrói o místico Só que aí eu estou no meu país Eu não sei o que está acontecendo Aí eu penso Poxa Se ele construir o místico E eu não Ele vai acabar comigo Né? Ele consegue invadir meu país Né? Quantos exemplos a gente já viu disso? Né? E por outro lado Se eu construir o místico E ele não Caramba Eu posso tomar o país Eu vou estar em grande vantagem Então como os dois vão pensar assim O que acaba acontecendo Porque os dois não conseguem o místico E vai ser o pior Então vocês conseguem ver Que na vida Vocês podem ter vários exemplos Ele cita outro exemplo Que eu gosto muito Que é do Traficante de drogas O cara fala assim Bom Arrangei o traficante lá E falei assim Poxa Eu estou aqui com Mil reais E eu quero comprar um monte de droga Então A gente vai se encontrar Atrás do ginado Por exemplo E aí eu lavo de um rai Você leva a droga E aí eu faço o negócio Beleza Tudo acertado Tudo acertado Aí depois eu penso assim Caramba Se eu levar uma arma Ao invés do dinheiro Eu fico com a droga E ele não vai poder me delatar Para a polícia Porque ele é um traficante Sabe? Ele não vai poder chegar na polícia Ah não Ele não pavou O cara encomenda Né? Beleza Então eu fico com a droga E com o dinheiro Pensa aí Só que o traficante lá Pensa assim Se eu levar uma arma Eu fico com o dinheiro E eu não preciso entregar droga E o cara é meu par Um idiota Um cara que pôr uma droga Com tudo O que que pode acabar acontecendo? Os dois levam arma E o negócio não é feito E talvez não possa até ter morte Na história Então Pensem O dilema do prisioneiro Não vale só pro prisioneiro Não vale só pro dinheiro Que a gente fez aqui É jogado? Mas vale pra várias situações E O interessante é pra mostrar Que a vida Ela é repleta de De decisões Em que Você Precisa tomar uma decisão Que não é trivial Não tem resposta certa Certo? É isso que é interessante E como os seres humanos Se adaptam Como os seres humanos Se adaptam Para fazer o jogo E isso é interessante Então Tem um torneio interessante Que Axelrod Axelrod Robert Axelrod É um famoso Pesquisador De ciências políticas Da Universidade de Michigan Então ele estuda Bastante essa coisa Porque é uma forma interessante De você pensar Como as pessoas Se relacionam Certo? Então o que que ele lançou? Ele lançou um torneio Ele diz Olha Pegou grandes teóricos Da teoria dos jogos Etc E falou assim Pessoal Vocês vão fazer um programa Para jogar contra o outro programa O dilema do prisioneiro Está certo? Tá? Então Um programa vai jogar com o outro Tudo bem? O programa é bem simples Um programa vai chegar para o outro E vai falar Cooperar ou não cooperar Pá Certo? E aí Se ele quiser cooperar Por exemplo Eu não lembro quanto é que é Mas se um coopera E o outro não coopera O que não coopera Ganha cinco dólares Certo? Se os dois cooperarem Cada um ganha três dólares Se ninguém cooperar Ninguém ganha nada Está certo? Bom E aí agora Você tem que fazer um programa de computador Que vai jogar contra outro programa de computador E Eu quero ver quem é que vai fazer o programa Que vai ficar mais rico Tudo bem? Parece interessante, né? Então Foram submetidos para o torneio Seis cem tem três Programas de computador E gente que era Grande teórico Da teoria dos jogos Que estudou isso há anos Está certo? Então Tinha no torneio Programas muito simples Por exemplo Tinha programas que sempre Não cooperavam Sempre Eu não posso cooperar Está certo? Porque Quando a gente pensa no comportamento das pessoas A gente pensa assim Será que a gente Nesse jogo Vocês atuaram aleatoriamente? Será que vocês Quando vocês estavam jogando O que vocês acham? Foi aleatório? Não Qual foi o sentimento de vocês? O que vocês pensaram? Vocês ficavam tentando prever o outro Mas você previa baseado em que? Nas jogadas na anterior No começo você não sabia, né? E aí você começou a sentir o outro cara Né? E aí você foi vendo Se o cara é um cara que colabora É um cara que não colabora E aí foi percebendo E foi vendo, né? Tinha gente que fez programas bem complexos Usando programação genética Umas técnicas avançadas de computação Para analisar o que o outro estava fazendo Bom Vocês conseguem imaginar Quem foi o vencedor? O vencedor foi um programa extremamente simples No final das contas Muito simples Alguém consegue ter alguma ideia De que programa Venceria uma conversa em básica? Ele alternava Tipo, mandei Por exemplo Não cooperava Na próxima cooperava Depois não cooperava Depois cooperava Poderia ser Mas Na verdade O programa Muito simples Foi Feito por esse Anatol O Rapaport E Ele chamou de Tip for Ted E o Tip for Ted É um programa muito interessante E depois acabou Sendo usado Para Explicar teorias sociais E o Tip for Ted Funcionava assim A primeira vez Que ele Encontra um novo programa Ele coopera Sempre A primeira vez Ele sempre coopera Certo? Por quê? Porque a gente aprendeu Que o melhor é cooperar Não é? Então Ele começa Com uma atitude positiva Vamos cooperar Tá certo? Bom Depois disso Ele sempre faz Na próxima jogada O que o outro fez com ele Na jogada anterior Certo? Então se na uma jogada anterior O outro cooperou comigo Na próxima jogada Eu coopero De novo Tá certo? Se na jogada anterior O cara me ferrou Porque ele não cooperou Então na próxima Ele não coopera E assim por diante E esse foi o vencedor Venceu de todos Os 63 programas Certo? O que mostra Que talvez O comportamento humano Tenha uma base interessante O senso de justiça Talvez tenha uma base interessante Isso aí que também é do Bruno Ah, eu não botei a referência Mas é do Bruno também É... Então É... E isso Algumas teorias Se baseiam nisso Dizendo que as pessoas É... O comportamento das pessoas Pode ter essa base Você conversa sempre De uma forma É... Amigável Tá certo? Mas você não é O que eles chamam de sucker Você não é um... Você não é um idiota Você não é um perda Assim, né? Então Se o outro Tá querendo Ganhar em cima de mim Não é assim que a gente pensa? Ah, esse cara tá querendo Tirar vantagem em cima de mim, né? Então também eu vou Eu vou mostrar pra ele Que eu não sou idiota, não Eu também vou... Né? Porém É... Eu... Eu não guardo muito Esse ressentimento Se o cara Começa a... Recebeu a pancada Aprendeu a lição Aí você não fala isso? O cara aprendeu a lição agora E volta a ser um cara Tranquilo Eu vou ser tranquilo com ele E... Ele é transparente A outra pessoa consegue Ver que o meu comportamento Ele... Tá sendo o comportamento Ele... Tá sendo Então Então, na verdade Isso é uma lógica Mas muitos pesquisadores Tentam explicar Um comportamento humano Usando esse tipo de coisa Mas a nossa questão aqui Não é nem tanto Explicar comportamento humano Que essa aula Não é uma aula de psicologia É tentar entender Por que que jogos Se tornam interessantes Quando a gente usa Esse tipo de coisa A gente vai fazer Um terceiro jogo E esse jogo Se chama Ultimato Game Certo? Ultimato Game Ele vai funcionar assim Quem não participou Do primeiro Se quiser entrar nesse Agora eu vi que tem gente Chegou depois Quantas pessoas chegavam depois? São... São três? Então a gente tem um número ímpar, né? Ah, chegou uma quarta Pronto Chegou mais uma Então faz uma dupla aqui E você faz uma dupla com ela Tá certo? Você recebeu seis reais No jogo original São seis reais São seis... São dez No jogo original São dez Mas a gente vai trabalhar com seis Que é a nota que a gente tem Tá certo? Nesse jogo As regras são diferentes Tá? Vocês têm Aqui tá escrito dez Mas vocês consideram seis Cada um Um de vocês Um dos dois E não os dois Ah não, doze Vamos jogar com dez Então agora Você vai pegar o seu parceiro E você vai juntar as notas E um deles Um de vocês Vai ficar com dez O outro sem nada Não, não Mas os dois Tem... Ah não, não Ah, eu só desci Pra vocês dois Não, não Mais quatro Não Mais quatro Ok? Então Uma das pessoas Que eu vou chamar de pessoa Ah, vai ficar com dez O outro não vai ficar com nada Tá certo? Tudo bem? Já fizeram isso? Um com dez Com o outro com nada Tudo bem? Esse jogo só tem uma rodada Não vai ter várias Só vai ter uma, hein? Só uma Certo? Só tem uma rodada Tudo bem? O que eu vou fazer é o seguinte A pessoa que tá com dez Ela pode receber esses dez Não tá certo ainda Que ela vai receber esses dez Não está certo Esses dez que você tem É potencialmente dez Certo? Bom Desses dez Você vai escolher uma quantia Pra dividir com o seu parceiro Certo? Com a pessoa que tá do lado Então você vai decidir Você A pessoa A Decide quanto dos dez Quer dividir com o parceiro De um a dez reais Você pode decidir que vai dar só um Ou você pode decidir que vai dar cinco Ou três Ou oito Bom Quando você decidir Você vai ficar com a diferença Por exemplo Se você der três Você fica com sete Certo? Se você der quatro Você fica com seis E assim por diante Tudo bem? Todo mundo entendeu? Aí Uma vez Você faz a oferta Fez Eu quero te dar tanto Tá certo? Na hora que você fez a oferta A pessoa O outro que tá sem a grana Vai dizer se aceita Ou não aceita Você não pode conversar Não pode negociar Não pode aceitar nada Tá certo? Nada Certo? Não falem nada antes Um vai dizer quanto quer dar E o outro vai dizer se aceita ou não aceita Se a pessoa A aceitar Se o B aceitar O B vai receber a grana Que você ofereceu Por exemplo Se eu ofereço quatro E o cara diz Não, beleza Quatro tá bom Ele vai ficar com quatro E você vai ficar com seis Tudo bem? Se ele não aceitar Tá? Ninguém fica com nada Nem você vai ficar com a grana Ninguém Ninguém fica com nada Então os dez Que você iria receber Você não vai receber não Você entendeu a regra? Qual que é a vantagem De você não aceitar? Não Não converse nada Não converse nada Você vai decidir Se você aceita Ou se você não aceita Certo? Porque olha só Olha só Olha só Você Pense direito Quanto é que você vai oferecer Pense direito Quanto é que você vai oferecer Tudo bem? Tudo bem? Podemos começar o jogo? Podemos? Então agora Cada um escondido Sem o outro ver Não olhe Sem o outro ver Escolha Quanto você quer oferecer Escolha Quanto você quer oferecer A pessoa vai ter que ver Na hora E decidir Sem pensar Se quer Ou se não quer Tudo bem? Um Dois Três E Valeu Bom Vamos lá Vamos lá Eu quero ouvir isso aí Que você falou Quem não aceitou Levanta a mão Um Quanto te ofereceram? Quatro Quatro reais Você não aceitou? Você não achou? Por que você não aceitou? Nada mais que Metade Você não acha justo Se é pra não ter o justo Ninguém fica com nada Isso Isso Bom Quem mais? O resto todo mundo aceitou? Quem é que recebeu um real? Você recebeu só um real e aceitou? É o que tinha pra hoje É isso? Quem recebeu dois? Rafael Rafael Quem recebeu dois? Três Quem recebeu três? Ninguém pensou que três seria um bom negócio? Quatro Quatro Quem recebeu cinco? A grande maioria é cinco Seis Ninguém seis Sete Oito Nove Bom O que que esses dez? O que que esse jogo nos diz? Na verdade vocês fugiram da média Vocês fugiram da média As estatísticas mostram Que de três pra baixo Usualmente as pessoas não aceitam Certo? Foi o que você falou, né? Como é teu nome? André André Você falou que se fosse menos que três Você não aceitava, né? E o que que esse jogo nos diz? Porque assim, racionalmente O outro lado devia dizer assim Bom Um Concorda? Um É melhor do que nada, né? Então o cara sempre deveria aceitar Só que aí o outro lado pensa assim Bom Se sempre o cara age racionalmente E ele aceita qualquer coisa Então eu só vou oferecer um Não é? E aí eu vou sempre ficar na vantagem Eu fico com nove Certo? Então o outro pensa Não, peraí Então eu não posso fazer assim Porque se eu fizer assim Esse cara vai sempre tirar vantagem Em cima de mim Então se eu fizesse falas ao lado do João Você ia dizer não Não E aí? Mas quanto é o justo? Quanto é? Né? Então as pessoas começam Isso acontece no mundo real Certo? Acontece no mundo real A gente faz esse tipo de coisa Então isso é pra mostrar pra vocês Uma coisa interessante Há um estudo forte De que Jogos Podem estar intimamente ligados Ao princípio de Vida Decisões de vida Coisas que são imprevisíveis Coisas que a gente Tem que decidir Certo? Quando a gente A gente A gente joga Né? E isso é importante A gente está aprendendo aqui O que é a raiz de um jogo? Né? Então a resposta não é trivial A raiz de um jogo Não é trivialmente Ah, vamos fazer uma coisa Como tinha divertida Ah, vamos fazer a pessoa Aprender coisas boas para a vida Não Você tem que entender O que tem com traição O que a pessoa está fazendo Quando ela está julgando Tá certo? Então eu vou Deixa eu só dar um stop aqui Que eu vou dividir essa aula em pedaços Né? Tchau! 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 Tchau!